Um dos momentos mais interessantes do programa é o momento da dica e é claro compre autopeças para cuidar bem do seu bem-estar tem muitas dicas para você, uma infinidade de possibilidades aqui para deixar o seu carro impecável, mas essa semana vamos falar sobre viagens as férias de junho, julho já estão chegando e nada melhor do que fazer aquela viagem com a sua família acompanhado de um belíssimo som quem possibilita isso? Bravox, é isso mesmo o kit fácil Bravox está aí na sua tela, você pode virar copa e vai pagar baratinho tem um descontinho especial para você que está vendo pelo programa e é claro, vai deixar o seu carro impecável, equipadão, com pouquíssimo investimento e é claro, toda semana também temos ofertas interessantes para vocês por isso, pode anotar a primeira de hoje, eu tenho óleo motor 20W50 mineral, apenas R$ 9,90 eu tenho também condicionador de metais, apenas R$ 59,90 limpa contato elétrico, cabo 300ml, apenas R$ 9,80 cabo de vela, trapalho Unifire 1.08, válvulas de 2003 a 2008 o jogo apenas R$ 33,00 capa para cobrir o carro, gente, olha que bacana tamanho M aqui na loja essa semana, apenas R$ 47,00 fluido de freio, dot radinac, apenas R$ 7,90 kit alto-falante para 4 peças, olha aí, olha kit fácil para você, está na oferta essa semana R$ 179,90 dois endereços, duas unidades, Avenida Paraguai, Atanásio Soares está aí para você os telefones da loja e o importante mesmo é deixar no seu celular o WhatsApp então anote 15991-24-2433 Compe Auto Peças você pensou a comp, tem